Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Quem já me acompanha há um tempo aí sabe que todo final do ano eu faço um vídeo, meio que uma retrospectiva de como é que foi o meu ano. Eu faço isso desde 2017, que foi o ano que eu comecei a minha jornada como empreendedor e como artista. Janeiro de 2017 foi o mês que eu larguei tudo, eu larguei o trabalho que eu tinha. Eu era programador, eu larguei minha faculdade e resolvi me aventurar aí. Eu só sabia de uma coisa, eu queria trabalhar com música, eu queria trabalhar com artista, com arte. Então quem quiser saber mais, eu não vou ficar me aprofundando aqui. Quem quiser saber mais, tem os dois vídeos aqui na descrição, que mostra como é que foi o meu 2017 e meu 2018. Pra resumir aí, 2017 foi uma merda, eu me fudi bastante, perdi dinheiro, fiz parceria com quem não devia, foi uma bosta. 2018 foi o ano que começou a melhorar as coisas, eu comecei a estudar muito mixagem, música, a produzir muita coisa, a produzir coisa pra caralho em 2018. Foi o ano do áudio, assim, eu comecei a trabalhar como técnico de som, eu produzi vários CDs, vários EPs, produzir muita coisa. E chegamos em 2019, que já começou com os dois pés no peito. No dia 16 de janeiro, eu tava embarcando pra Califórnia, onde eu fui fazer meu primeiro trabalho, meu primeiro grande acontecimento em 2019. Eu fui fazer uma turnê com o Endra, eu fui como técnico de som, na turnê do Endra, pela Califórnia, a convite pelo meu grande amigo, Henrique Pucci. Se não fosse pelo Henrique, não tô falando que não tenho meu mérito próprio e etc, mas se não fosse pelo Henrique, eu não estaria onde eu tô hoje. O Henrique foi o cara que me abraçou, me apadrinhou. A gente começou a trabalhar em 2017, gostou bastante do meu trabalho, gostou bastante de mim. E a gente começou a trabalhar junto, começou a criar uma amizade, ele começou a me indicar pra um monte de gente. E voltando pra turnê, ele me chamou pra ser técnico de som do Endra nessa turnê da Califórnia. Então eu estava pela primeira vez em terras americanas, eu nunca tinha ido pros Estados Unidos, foi através desse convite do Henrique que eu fui pela primeira vez pra lá. E nessa turnê eu passei pelas cidades de Pacífica, Sacramento, Croquets, não sei se é assim que pronuncia, Modesto, Hollywood, Santa Mônica e Los Angeles. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete datas lá na Califórnia, passando por várias cidades. A gente fez uma turnê de motorhome, a gente alugou um motorhome, que isso é um sonho de, sei lá, todo moleque que ouve Iron Maiden, ouve Slayer, que ouve rock, tem o sonho de fazer uma turnê na gringa com um motorhome, e só os caras da banda dirigindo na estrada e tal, e parando nos picos pra tocar e tal. Foi uma experiência incrível. Eu aprendi coisa pra caralho nessa turnê. E uma das coisas grandiosas que aconteceu nessa turnê, que mudou pra caralho o meu ano de 2019, foi conhecer o meu grande amigo Rodrigo Rossi. O Rodrigo Rossi, ele tava lá na NEM. Depois de Los Angeles a gente foi pra Las Vegas, ficamos dois dias em Las Vegas, e fui pra Utah, que é onde o Rodrigo Rossi tem um lugar pra ficar lá. E eu fiz snowboard pela primeira vez. Cara, essa viagem foi o que determinou o meu ano e talvez a minha vida. Porque nessa viagem eu consegui comprar essa câmera que vocês estão me assistindo agora, então eu troquei todos os meus equipamentos, eu comprei um Macbook, eu comprei uma caralhada de coisa nova pra começar o meu ano de 2019 com o pé direito. E nessa viagem também eu decidi que em 2019 eu ia focar em vídeo, eu ia parar um pouco de fazer áudio, que não tava valendo a pena financeiramente na época. E eu percebi a oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro com vídeo, então eu investi nisso e 2019, pra resumir, foi um ano que eu foquei basicamente em vídeo. Então vocês podem ver até pelo canal, a qualidade desse vídeo e do vídeo anterior, dos vídeos anteriores estão cada vez melhores. E isso eu devo à minha experiência com o Rodrigo Rossi, porque eu comecei a trabalhar com ele. Tô trabalhando agora na Glooproduções, que é a produtora do Rodrigo. Então a gente trabalhou com clipe de metal, clipe de funk, clipe de reggae, todo tipo de material audiovisual possível a gente faz lá. E eu sempre lá no backstage, olhando, editando algumas coisas, dirigindo algumas coisas também. Então vai meu agradecimento também, essas duas pessoas que fizeram o meu ano incrível. Rodrigo Rossi e o Henrique Pucci, por enquanto vocês são os mais importantes desse ano. Mas peraí que vem a coisa mais legal aí. O que mais aconteceu? E no meio do ano também, em junho, julho, por aí, eu participei da gravação do clipe da Noturna, do novo clipe da Noturna, o Scream For Me. Resumindo, a gente capotou um carro nesse clipe. A gente capotou um Opala nesse clipe. Então vocês estão vendo aí a imagem do capotamento do Opala. Eu peguei esse clipe pra editar inteiro. Então a gente, eu, o Thiago Bianchi, a gente ficou, acho que um mês, lá em Cotia, enfurnado naquele estúdio lá, editando esse clipe. Foi um processo muito árduo, porque foi o primeiro clipe grande que eu fiz. Foi o primeiro clipe grande que eu editei. E foi uma edição muito, muito complicada, porque tinham várias câmeras diferentes, várias direções diferentes. Então eu dirigi algumas cenas, o Rodrigo Rossi dirigi algumas cenas, o Juninho Carelli, da Fog Filmes, também dirigi algumas cenas. Então, quem quiser ver, os links estão aqui na descrição. Dia 4 de outubro, eu fui para o Rock in Rio. Sim, Rock in Rio. Eu fui junto com a banda Noturno, a gente foi gravar um DVD lá no Rock in Rio também. A Noturno foi convidada pra fazer parte desse palco super nova, que é um palco novo lá do Rock in Rio, um palco da Sony. Então eles estavam chamando bandas que estão crescendo no cenário de metal nacional. Então eu fui pela primeira vez pro Rock in Rio, sem pagar, claro. Fui a trabalho. E isso é um grande sonho, cara. Isso todo mundo quer ir pros lugares foda e não pagar pra ir. Então é ir com tudo pago, assim. Então eu fui com estadia paga, com alimentação paga, o Rock in Rio pago. Então foi um trabalho, foi um trabalho. Mas depois do show, tipo, eu fui... Eu saí do show da Noturno, desmontei tudo bonitinho. Saí do camarim da Noturno, eu fui assistir o Slayer. Depois eu fui assistir o Iron Maiden. Depois passou o Scorpions. E foi no dia 4 de outubro. Então eu passei no Rock in Rio do dia 4 pro dia 5. Quem não sabe, dia 5 de outubro é meu aniversário. Então eu passei o meu aniversário de 2019, eu passei no Rock in Rio, bro. A virada, meia-noite, zero horas do dia 5 de outubro, eu estava com o Lucas, com o Rossi, com o Rodrigo Rossi, que foi comigo também. E com o Henrique. As três pessoas que foram mais importantes nesse ano pra mim, estavam do meu lado nesse dia muito importante. Também foi um grande marco, tipo, passei meu aniversário no Rock in Rio do lado de pessoas muito queridas. Enfim, foi do caralho. Mês de outubro foi do caralho. O que mais aconteceu? Ah é, nesse meio tempo que eu fiquei editando lá no Fusão, junto com o Thiago Bianchi, eles estavam planejando por baixo dos panos uma turnê muito grande que ia rolar. E rolou a turnê, é essa aqui. Sim, a Noturnal fez uma turnê junto com o Mike Portnoy, o lendário Mike Portnoy do Dream Theater. Quem é baterista aí, quem é músico, sabe quem o cara é. O cara é um ídolo pra muita gente. Eu, sinceramente, não era muito fã do cara, não gostava muito do estilo de tocar do cara. Mas depois que eu fiz a turnê, eu virei um fã gigantesco do cara. É, a forma que o cara toca, ele como pessoa, a leveza que o cara toca, é legal pra caralho ver o cara tocar. Então mudou um pouco a minha forma de enxergar a bateria, de enxergar um show. Além disso, esse foi, acho que o meu primeiro grande trabalho como diretor. O Thiago Bianchi me chamou pra fazer a direção de 30 shows. Passamos por Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, São Paulo, Nova Friburgo, Limeira, Porto Alegre, Curitiba e Criciúma. Ó, só pra você ter uma ideia, cada show desses tinha três bandas de abertura. Todas as bandas de abertura iam ser gravado. Todos os shows iam ser gravados, tanto o áudio quanto o vídeo. Então eu fui encarregado, produzir e dirigir todos esses shows das bandas de abertura. Inclusive os dois shows, os dois DVDs da Noturnal que rolaram em São Paulo e em Nova Friburgo. Ou seja, eu produzi, ó, foram 10 datas, 3 shows por data, 30 shows de bandas de abertura. Além dos dois shows de São Paulo e Nova Friburgo. Então foram 32 DVDs dirigidos e produzidos no decorrer de 15 dias. Então esse, com certeza, foi o maior trabalho que eu fiz no ano. Foi um desafio imenso fazer isso aí. Foi um trampo absurdo, mas foi uma puta experiência. Eu nunca tinha feito uma turnê tão grande. Foram 15 dias na estrada, de verdade. A gente alugou um tour bus, que também foi uma puta experiência alugar um ônibus com uma banda e tal. E acabando essa turnê, dia 15 de outubro eu voltei da turnê. E dia 18 aconteceu o grande marco. Todo esse ano vocês perceberam que foi um ano de grandes marcos gigantescos. Dia 18 de outubro foi o primeiro show da playlist de funk do meu grande amigo Lucas Inutilismo. Ele é um cara que também... Cara, eu não estaria onde eu tô hoje se não fosse as pessoas que andam comigo, se não fosse as amizades que eu tenho. Então o Henrique, o Rodrigo Rossi, o Lucas também é um dos caras que... Antes de todo mundo, antes de Rodrigo, antes de Henrique, o Lucas, eu faço vídeo com ele. Eu faço vídeo com o Lucas tocando bateria e produzindo com ele desde 2014. O primeiro vídeo do Lucas que eu toquei bateria e produzi foi em 2014. Então vai fazer seis anos que eu faço coisa com ele, que eu tenho essa amizade com ele. E eu acho que... Não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. A gente fez a minha playlist de funk, que era uma... Que era um challenge, era alguma coisa do YouTube. Os youtubers, as blogueiras e tal, faziam a playlist das músicas de funk preferidas deles. E como o Lucas sempre quer fazer, quer seguir por um caminho diferente, ele fez a playlist de funk dele, das músicas preferidas dele. Só que numa versão metal, numa versão rock. E eu ajudei, eu fui... Eu e ele fomos os fundadores dessa ideia de juntar o funk com o metal. Na verdade, essa ideia já a gente faz muito tempo. Uma caralhada de gente já fez esse tipo de coisa, esse medley de metal com o funk. Mas a gente foi os... Quem deu certo, na verdade. Então a gente fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. Na quarta, a gente fez... E muita gente veio pedir pra gente fazer um ao vivo. Pra gente fazer um show da playlist de funk. Então atendendo aos pedidos, a gente marcou pro dia 18, fazer o primeiro show da playlist de funk. Então, né, a gente não podia fazer só eu e o Lucas, que era o que a gente vinha fazendo. Saiu o Lucas tocando, a gente chamou o Hervoso. É um puta de um videomaker, é um puta de um guitarrista. E eu não conhecia ele antes disso. Então eu fiz uma grande amizade esse ano também. O André Casagrande, que é o bajista da Vitalism. Vitalism, pra quem não sabe, é uma das maiores bandas. Não sei se é uma das maiores, mas é com certeza a melhor banda de metal instrumental que existe no Brasil. Eles são absurdos. Não vou falar que eles são bons. Eles são absurdos de bons. Eu ouço praticamente todos os dias. Eu recomendo fortemente que vocês ouçam Vitalism. E também um outro grande marco, né? Um marco dentro de outro marco, assim. Outro guitarrista que tá nesse time com a gente é o Vini Castellari. Quem não sabe, na verdade, quem me conhece, sabe que eu sou um grande fã de Project 46. Muitas das minhas influências como baterista vieram dessa banda, inclusive quando o Henrique tocava nela ainda e tal. E, cara, eu não sonhava em, sei lá, ter amizade com o Vini. Ter amizade com esses caras. E hoje eu faço parte da banda que eu divido palco com esse cara. Então, dia 18 de outubro foi um grande marco. Eu dividi palco com o Vini Castellari, que ele era meu ídolo. Eu dividi palco com meus grandes amigos, inclusive o Lucas, que é meu amigo há muitos anos. E eu toquei pra mais de 1.500 pessoas. E isso foi um negócio surreal. Quando eu vi aquilo, quando eu subi no palco e vi aquela renca de gente, subiu aquele calor na espinha. Subiu aquela ansiedade. Subiu tudo. Tudo que eu vim batalhando, cara, se resumiu naquela imagem. Deu subindo naquela bateria. E eu tocando pra 1.500 pessoas. E todas as 1.500 pessoas estavam pirando. Todo mundo falou que o show foi do caralho. Todo mundo falou que... Muita gente falou que, tipo, nossa, foi o melhor show da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. E, bom, a playlist de funk foi uma parada que mudou completamente a minha visão de tudo, né? Como eu falei pra vocês lá no início, o ano de 2019 foi um ano que eu foquei muito em vídeo. Em masterizar vídeo e melhorar minhas paradas de vídeo e tal. No que funcionou muito. Eu aprendi muita coisa. Hoje eu sou um produtor audiovisual muito melhor. E 2020 é um ano que eu tô vendo uma oportunidade muito grande de crescer como artista, como baterista. E junto a isso, né, claro, tem um milhão de coisas que a gente quer fazer com a playlist de funk. Em 2019 rolaram dois shows, que foi esse no Tropical Butantan. 1.500 pessoas. Rolou um show também na Pile of Legends, que é um evento de games. É um evento da League of Legends, na verdade. E, bom, pra 2020 a gente tá pretendendo fazer uma turnê pelo Brasil inteiro com a playlist de funk. Então a gente tá aí vendo logística, como é que é a melhor forma de fazer. A gente tá vendo de fazer com outras bandas. A playlist de funk não conseguiria estar onde está hoje se não fosse os parceiros. Sim, a gente tem parceiros agora. E o primeiro deles foi a Cher. Sim, a marca de microfones Cher. A renomada no mundo inteiro. Entrou como patrocinador. É um dos patrocinadores da playlist de funk. Então eu quero deixar esse espaço aqui pra agradecer ao Kadoka, ao John, a todo mundo da Cher. Que fez esse sonho virar realidade. Todo o palco da playlist de funk é 100% Cher. Todo o palco, então, todos os microfones de bateria. Os transmissores in-ear. Tem os transmissores dos instrumentos. Então a gente toca... Eu no caso não, né. Eles tocam com transmissores sem fio. Eles tocam com guitarra sem fio. Cara, tudo é da Cher. Todos os microfones, sistema de áudio completo é tudo da Cher. Então fica meu agradecimento aqui a todo mundo da Cher. Eu fechei uma parceria com a BMA. É uma empresa de hack de bateria. Eles estão com essa proposta aí de fazer um hack pra bateria muito mais leve. Que é de um material, é um metal lá, muito mais leve. Então a partir do ano que vem eu já vou estar com o meu primeiro patrocinador oficial meu. Então é um patrocínio meu. É meu primeiro patrocínio. Então muito obrigado BMA Hacks por essa parceria aí. Por confiar no meu trabalho. E vocês não vão se arrepender. E agora pra 2020, cara, foi o que eu falei pra vocês. Eu quero focar na minha carreira como músico. Um bagulho aconteceu que eu não tava esperando. Vai mudar... Não vai mudar tudo, mas vai ser um grande marco pra mim em 2020. Como eu falei pra vocês, rolou aquela turnê do Noturno com o Mike Portnoy. Pra quem não sabe, o Mike Portnoy não é mais do Dream Theater. Ele toca hoje no Suns of Apollo. Ele adorou a Noturno. Ele adorou a equipe da Noturno. Ele adorou tudo da turnê. Então ele convidou a Noturno pra fazer uma turnê junto com o Suns of Apollo pela Europa. Então vão ser... Puta, eu não sei mais quantos shows vão ser. Ah, vou ver aqui. Ó, vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze shows na Europa inteira. Então a gente vai fazer uma Eurotrip ou uma Eurotour. Chame no que você quiser. Eu vou estar na Disney. Eu vou estar me divertindo pra caralho. A gente vai passar pela Noruega, pela Suíça, pela Suécia, Milão na Itália, Bilbão na Espanha, Barcelona, Madrid, Marseille na França, Paris, França, Londres, Inglaterra, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. Mano, vai ser uma turnê absurda. É 2020, promete pra caralho. Então, bom, é isso que eu falei pra vocês aí, 2020. Por enquanto, tem uma turnê marcada já com a Noturno. Eu vou fazer uma turnê um mês. Lá, o turnê começa dia 2 e vai até o dia 25. Então vai ser a maior turnê que eu vou fazer. Até hoje é a maior turnê que eu tenho programado, assim. Um mês fora de casa, um mês na estrada. Vai ser do caralho isso. Também muito obrigado ao Thiago Bianchi. Muito obrigado ao Henrique de novo, né? Por você e ele pra me apresentar pra galera do Noturno. Isso não seria acontecendo. E tem a turnê da Polícia de Funk que a gente tá, de novo, a gente tá estudando. A gente tá planejando, na verdade, essa turnê pelo Brasil inteiro com a Polícia de Funk. Então eu espero que essas duas turnês rolem. Tem duas aí, bem encaminhadinhas aí pra gente fazer. Bom, é isso. Essas são as principais atividades, as principais paradas que estão acontecendo na minha vida. Fora isso, tem muitas produções que eu faço. Tem videoclipe que eu faço. Não vou ficar citando tudo que eu faço aqui. Mas essas foram as paradas mais marcantes. E como vocês estão vendo aí, as coisas estão cada vez mais marcantes. As coisas estão cada vez maiores. Ano passado eu tava, nossa, soltando fogos. Porque eu fiz uma turnê de três shows com o Endra junto com o Cavaleira Conspiracy. Que são os irmãos Cavaleira, os fundadores do Sepultura. E ano que vem eu tenho, né, uma turnê pela Europa junto com o Mike Pottinoy e com o Sansa Fapola. Então as coisas estão melhorando, que continuam melhorando. E eu espero que o seu 2019 tenha sido do caralho também. Se não foi, veja aí o que você errou, o que você pode melhorar. E procure melhorar pra 2020. Eu devo ter esquecido várias coisas que aconteceram em 2019. Várias coisas marcantes pra 2019. Mas eu acho que o principal foi isso. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Por me acompanhar. Esse vídeo vai sair no IGTV e no YouTube. Então é isso aí. Um grande abraço, um grande beijo e feliz 2020. Um bom beijo 2020 pra você aí. Pra você que tá me assistindo aí. Tchau!